Para cortar essa moldura aqui é muito fácil, eu não estou fazendo muita força com o estilete, ele está bem afiado, então ele já tem onde destacar aqui, passa o estilete e ele já vai sair facinho, olha só. Cortamos, agora a gente vai só tirar as rebarbas de volta dele e já vou colocar o farol de milho aqui, como que eu vou colocar? Olha só, ele vai ficar assim por trás, olha só, ele vai ficar aqui por trás, além disso aqui eu vou colocar essa fita aqui, prender ele atrás, fica muito firme, fica bem legal mesmo. Cola aqui bicho do marco, ela estava se escondendo lá de novo, aí eu fui buscar ela. Então a gente vai começar agora aqui, vamos forrar o chão, vamos forrar todo o chão, já colocar a madeira que a gente cortou na parte da manhã e vamos já parafusar essa madeira aqui. No vídeo parece rápido, mas o bicho pega né, a gente só pega final de semana só e a gente faz bastante coisa mesmo, a gente chega a parar 8, 10 horas da noite né, mas a gente faz coisa pra caramba aqui. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá, e aí hoje a gente esqueceu da manga longa, mas começou ao chão, acho que vai ser mais tranquilo, mas luva e máscara é melhor pra trabalhar com isso. É, porque isso aqui solta fiapo e aí eu coloquei. A gente está ficando sem máscara dentro do carro nessa obra, porque afinal de contas só está eu e ela aqui. Então aqui dentro do carro não dá, só está muito fiapo. Mas aqui, nessa situação a gente está usando sim, porque vai entrar muito lã de vidro né, perigoso pra caramba né. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, então fica de olho aí pra vocês verem a bagunça que a gente vai arrumar aqui agora. Vem a bagunça. Vem a bagunça. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Serviço finalizado, agora a gente vai colocar madeira no chão e vamos parafusar. Colocamos uma camada legalzinha de lã de vidro, completamos com lã de rocha, ficou bem bacana. Colocamos mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio de espessura e agora a gente vai colocar madeira e parafusar. Vamos lá! Ficou firme agora o chão, está bem colocado. Dá uma olhada aí pessoal, como que ficou, ó. Ficou certinho. Olha aí. Essa parte que sobrou aqui a gente vai cortar, ó. Né, Luciana, ó. Ficou bem firme, agora a gente vai parafusar. Ficou bem legal, a gente já dá para ter uma noção de espaço aqui dentro da van. Vamos lá, vamos parafusar e colocar a cama, parafusar a cama também e colocar a madeira na cama. Vamos lá. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a medida da seguinte forma. Eu estou pegando a medida da abertura daqui, nesse ângulo, e aqui eu estou fazendo a medida da altura. Então, nessa madeira eu estou fazendo a medida de largura e nessa daqui eu estou usando a medida da altura. Depois eu vou fazer a medida aqui para fazer o corte dela lá. Segura aí, Nisca, agora eu vou medir o seu lado. Temos mais um ajudante hoje. Aliás, esse ajudante sempre está aqui, só que ela não gosta de aparecer. Espera aí, deixa eu cortar isso, espera aí. Vou cortar essa madeira. Aqui a gente tem a altura, tem a largura aqui, tá? Agora eu vou pegar a altura desse cara aqui, ó. Desse lado aqui. Consegue aí, Nisca? Sim. E aqui. Prontinho. Vamos lá? Pronto, Nisca. Aqui, ó, colocamos a medida, a largura, a altura do lado esquerdo. Do lado direito eu vou usar essa medida aqui, porque é menor. Então, desse lado aqui, eu vou usar aquela outra medida que eu fiz, ó. A curva da roda lá, ela vai fazer essa bola, só que aqui ela termina por aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que estender essa curva pra cá, essa linha reta pra cá, e ela vai parar pela metade aqui, ó. E aqui a gente vai fazer a volta. E aí, ó. E aí, ó. Tem que virar ela aqui Deixa que eu viro e te entrego ela É igual que eu fiz com a outra O espaço aqui é maior Segura aí Agora a gente pinta com ela assim na cama Vamos lá Não, pelo contrário Não sei, é porque a cabeça estava tão mal É isso aí pessoal Aqui está a nossa cama Aqui está a Luciana Ali está o seu Zé Que é o pai da Luciana Essa mesa aqui Essa cama aqui Essa estrutura metálica aqui Como a gente comprou uma pia De porcelana Ela vai ser parafusada Aqui vai ter a madeira do banheiro E a pia vai ser parafusada Nessa estrutura metálica Que por consequência Ela está presa aqui também Na longarina do carro Então ela vai ficar bem fixa E a outra parte da pia Que é lá em curva De canto De quina Ela vai ficar pregada Na outra madeira que fica aqui Que é um compensado de 15 milímetros Que é bem resistente Aqui embaixo Como eu falei para vocês Em alguns vídeos Está vendo a prateleira Que eu fiz aqui Aqui eu vou pregar Essa madeira Põe ela um pouquinho mais Para lá Para a trateira Está vendo aí pessoal Aqui essa madeira Vai ficar pregada aqui Porque vai ser uma prateleira Para colocar Cadeira de praia Essas coisas Mesas Que a gente vai acessar Por fora aqui Vai acessar por fora Ficou bom Uma parte do serviço Já está feita Já Uma parte do serviço Já está feita A cama está colocada No lugar A gente colocou aqui Um compensado Esse é sarrafiado Que eles chamam Tá Uma madeira Aquela mais bonitinha A cara dela assim Eu coloquei Eu consegui uma promoção Dessa madeira Então eu aproveitei ela Tá Ela tem Se eu não me engano É 15 milímetros Essa madeira tem Ela é muito boa É isso mesmo 15 milímetros Colocamos ela Para chegar até lá E agora aqui A gente vai fazer O restante Do isolamento térmico Tá Uma parte do serviço A gente já fez Agora Vamos seguir com o jogo Aí Vamos colocar hoje Fazer a parte Do isolamento térmico Aqui dentro Do carro E Depois a gente vai Dar acabamento Nessas madeiras Que a gente cortou Vamos lá então Ó A gente acabou De fazer as marcações Aqui no chão Ali vai ser a dinete Essa parte Daqui ó Ela vai Virar pra cá Quando virar cama A gente simplesmente Vai trazer pra cá E o encosto Vai virar o colchão Tá É assim que a gente Vai fazer lá e cá Nessa pontinha Dessa quina Aqui ó A gente vai colocar Uma mesa Com o braço Articulado Aqui vai ser o banheiro Tá O banheiro Vai ficar com 80 centímetros Por 80 Ficou um tamanho Muito bom E não ficou apertado Pelo que a gente viu aqui Bom A cama Vocês já viram Que ela ficou com 1,22m Por 1,75m Ficou bem Tá legal a cama E aqui a cozinha Ó A cozinha ficou com 90 centímetros Por 55 E o corredor Acabou ficando Com quase 50 centímetros Né Então pra gente Ficou bem legal A gente gostou Da disposição Que a gente fez aqui A gente já vai deixar Essa marcação Aqui no chão Pra gente ter uma ideia Do que a gente quer E agora a gente vai entrar Com isolamento térmico Nessas partes Inferiores aqui E superiores A gente pode colocar Aqui em cima O isolamento térmico E depois disso daí É Aí a gente começa A fazer o banheiro Depois que vem a eletricidade Parte elétrica Eu vou fazer Depois que eu fizer o banheiro Olha aí como tá ficando Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri